A denominação da escola do ex-deputado André Pedrosa, que foi até uma articulação do mandato dele, dentro do governo de Cid Montes, se implantou a escola profissionalizante no município de Nova Rússia. Mas eu queria a senhora fazer uma pergunta, como é que se encontra hoje, se está numa crescente, como é que está a participação, o número de alunos, se está dentro da expectativa do município, que eu queria que você desse assim um diagnóstico, que teve de novo a escola que a gente pudesse ter. Sério, como eu falei, com outros lugares, né, que nós temos um sistema de gerenciamento de estágio, mas a escola profissional hoje nós temos 502 alunos, a gente veio crescendo, a gente iniciou no primeiro ano, lá em 2012, com 180 alunos, a capacidade máxima na escola é de 540 alunos, né, e nós temos inserido no mercado de trabalho, né, quase 100 alunos já, não só no município de Nova Rússia, quanto em diversas universidades.